Essa tristeza toda Dentro do coração Parece que não muda Até que passe a solidão As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você Fique então comigo Preciso conversar Eu busco um amigo Coisa difícil de encontrar As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você Oh! Eu preciso de você demais Essa tristeza toda Dentro do coração Parece que não muda Até que passe a solidão Até que passe a solidão Eu preciso de você demais Eu preciso de você Até que passe a solidão Até que passe a solidão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí